Ainda no fogo, o agressor de Hotel Dina Monteiro, a jovem que na semana passada foi agredida a golpes de faca e ficou entre a vida e a morte, procurou a comunicação social para contar a sua versão dos factos. Ricardo Dias diz que quem começou as agressões foi a própria companheira e que, assustado com o comportamento desta, acabou reagindo também com violência. Ricardo Dias, companheiro de Hotel Dina Monteiro por pouco mais de um ano, veio à RTC dar a sua versão dos factos depois de ter sido acusado pelos pais da companheira de ameaças. Segundo Dias, quem deu início às agressões foi a própria Hotel Dina. Minha, de fato, está na casa. Nós estávamos lá por semana, segunda-feira, debaixo. Ele venceu que semaneira chatear, que ele está fumando. Ele entrou, ele fez a porta e falou, até para me apanhar um águo para ir para a banheira, para um bom minhinho para tomar banho. Um bom minhinho para tomar banho. Meu fratele, não é bom, minhinho, se está apanhar aquele águo, se está passando a chumbe, se tem que tomar conta de minhinho. Ele falava, não, mas tem que tomar minhinho, tenho que pagar minhinho, mas tem que terminar sinão, não tem que tirar minhinho. Queira, ele, pode um pha que tem tenta, que ele teve. Ele fica tranquilo, ele fica tranquilo com um abraço, ele dá um alimento para orelha ali. Ah, meu Deus, meu, eu tenho que me ensinharia em uma hora, mas a tem que ter luz, que ter nada. Eu tenho que me enganhar a dicação, eu tenho que te dar a bela para lá. A coisa necessária do outro que é lá? Na agressão, Oteldina ficou entre a vida e a morte e Ricardo Dias também ficou ferido. Porém, nega ter feito ameaças à vida de Oteldina e que foi ao Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo para fazer curativos da agressão que também foi vítima. O nosso problema está deixando resolver nós dois. O nosso problema está deixando resolver nós dois. Mas ainda se quer que eu vá cá de 25 anos, me deixe matar. Porque são mentiras. Eu não estou gasto por isso. Vou procurar no hospital. Vou procurar um direito de cura. Uma cura que tem uma irmã que está lá, ele odia, ele corre para casa e vai fazer a família. Essa família vai tentar me prejudicar. Segundo informações Oteldina, já foi ouvida pela Procuradoria da Comarca de São Filipe. O companheiro Ricardo Dias foi dispensado numa primeira audiência por não estar em condições físicas, mas deverá ser ouvido em breve. Nunca, 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 não tinha nada. Não está direito dentro de casa, simplesmente vem com o ser raiva, ele começa a apanhar faca e tem aquela. Não sei sobre onde, ontem, vai para lá, vai para a pressa, com um senhor amigo, se está falando, vai com faca, vai de ouve ele. Tenho nem que saber. Acabou agora aos órgãos competentes saber de que lado está a razão.